Minha infância foi toda aqui na Serraria, no Campo da Vassoura, na UBIS 1 e 2. Na verdade, eu sou apaixonado por esse bairro. Cresci sob os olhares de Len, de Jeová, de Dona Julieta, de João, sem esquecer de ser o Hélio ali no Campão da UBIS 2, que me ensinou a ser apaixonado por futebol. Pedrinho, menino de boa família, desde pequeno até hoje, nada mudou, viu? Graças a Deus, pela primeira vez, entrou na política e dessa vez jamais vai ficar de fora. Como toda criança e adolescente, eu cresci, estudei. Em 2007, quando eu concluí o ensino médio, eu tomei uma decisão que mudaria o destino de minha vida. Ao invés de eu ingressar na faculdade, eu decidi seguir por uma carreira missionária e em Belo Horizonte eu dei início a essa carreira missionária. Tive a oportunidade também de conhecer o sertão do Maranhão e foi ali que eu tive as maiores experiências de minha vida, ao lidar com pessoas carentes, com pessoas que realmente precisavam. naquele momento da minha atenção e do meu amor. Após isso, eu decidi voltar para El Nápoles, fazer o meu curso superior. Me formei em enfermagem no ano de 2012. Em 2013, eu me casei. Nós decidimos voltar para missões de forma integral e passamos três anos de nossas vidas servindo pessoas em Contagem, em Belo Horizonte, na Tanzânia, na África. Tivemos uma experiência incrível. Depois, nós desbravamos um trabalho de coroa vermelha na aldeia indígena, trabalhando com crianças, com famílias dessas crianças. Em 2016, eu recebi o convite para retornar para El Nápoles para atuar dentro da minha área, que é a enfermagem. E foi uma experiência fantástica. Na verdade, eu recebi o convite para atuar como enfermeiro do consultório na rua, que é um programa que traz a dignidade aos moradores de rua, que presta assistência aos moradores de rua em relação à saúde deles. E foram três anos incríveis, de 2016 a 2019. Nós tivemos várias ações. E a maior delas, eu creio que a mais conhecida, foi a de Dona Angelina, a Xuxa, que ficava ali entre o Hospital das Clínicas e o Hospital Ramos. Nós conseguimos tirar a Dona Angelina das ruas. Hoje, ela se encontra bem amparada, bem cuidada. Diante de todas essas ações, eu fui reconhecido e fui convidado a assumir a coordenação da saúde mental do nosso município. E quando eu fui convidado para assumir a coordenação da saúde mental, eu recebi as seguintes palavras. Pedro, nós precisamos de você na coordenação, porque você é a única pessoa que nós enxergamos hoje, com condições, com coração voltado para esse determinado carro. Então, para mim, naquele momento, foi uma sensação de recompensa. Foi todo o trabalho que nós desenvolvemos naqueles três anos. E foram um ano e cinco meses de experiências incríveis. No momento, eu achava que eu não era capaz, mas ao sair, ao me despedir dos meus colegas, porque a gente estava afastado, eu vi o quanto eu fui útil naquele departamento. Não só para os profissionais, mas para os pacientes, para os familiares dos pacientes. Nesse tempo, eu vi e pude vivenciar de perto as necessidades dessas famílias, as dificuldades que essas famílias têm. E diante das dificuldades vividas, experimentadas por mim ao vivo e a corpos, eu pude ver a negligência que muitas vezes é dada aos moradores de rua, às pessoas com transtorno mental, pessoas com deficiências físicas. E eu resolvi ser um representante desse grupo, dessas pessoas que muitas vezes são colocadas à margem da sociedade. No mais, eu sou Pedro Queiroz, tenho 30 anos, sou casado com a Vanessa, pai do Pedrinho, estamos à espera de um novo bebê. E também sou pai e irmão da Mariana, devido a alguns problemas de saúde dos meus pais, eles não podem mais cuidar dela, eu tomei para mim essa responsabilidade. Cuido dela com muito amor, e também recebo todo o amor que ela transmite para mim mesmo, por todas as suas debilidades. E é com esses breves relatos, com toda a história apresentada há mais de 10 anos, em minha vida. Eu peço o seu apoio, eu peço o seu voto, eu peço que você vista a camisa, porque você não estará elegendo apenas o vereador, você estará colocando na Câmara Municipal de Onápolis, uma pessoa que ama servir as pessoas. Pedro Queiroz, ele quer fazer, ele faz. Pedro Queiroz! O seu trabalho é demais, ele quer fazer, ele faz. O serviço vem sendo prestado, comprovando que ele é capaz. O amor é motivação, é guiado pelo coração. Se acredita, dê um voto nele, o poder está em sua mão. 77456, 77456, 77456, 77456, é Pedro Queiroz, chegou a sua vez. 77456, 77456, 77456, é Pedro Queiroz, chegou a sua vez.